Boa tarde, pessoal. Meu nome é João, eu sou um dos fundadores do Favela. O Favela é uma aceleradora de negócios e projetos com foco em desenvolvimento de ecossistemas de inovação, empreendedorismo e tecnologia dentro de favelas, vidas, periferias e territórios vulneráveis. A gente recebeu o convite da Campus para estar aqui hoje nesse palco do Feel the Future para poder falar um pouco sobre o trabalho que a gente realiza. E a gente pensou assim, o que a gente vai apresentar sobre favela lá? O que a gente vai contar sobre a trajetória do Favela? E a gente entendeu, quando a gente começou a refletir, que não tinha forma melhor de contar um pouco do que é a trajetória, o trabalho que a favela faz dentro desses territórios, do que convidar dois empreendedores que passaram pelo programa de aceleração do Corre Criativo, que é um dos nossos programas de aceleração voltado para jovens das periferias e favelas aqui da Grande BH, para contar um pouco do que foi a experiência deles de ter participado do Corre Criativo. E, claro, também falar onde que eles estão hoje. Eu mesmo estou super curioso, porque sei de alguns que já foram para outros programas de aceleração após o Corre Criativo, outras pessoas que estão falando que vão ganhar prêmios de reconhecimento e afins. Então, eu também estou tão curioso com vocês para escutar um pouco dessa história. Então, a dinâmica que a gente propôs é que eles façam a apresentação deles, contem um pouco dessa história. A Pri vai falar um pouco sobre a Thomas Educação, e o Daniel vai falar um pouco sobre a Medial. E, depois disso, a gente vai abrir para perguntas. A gente queria muito contar com a interação de vocês, o que vocês tiverem dúvida, também coisas sobre favela que eu puder responder também. Estou super à disposição. Beleza? Palco de vocês agora. Boa tarde, gente. Então, como já começou a adiantar alguma coisa, meu nome é Daniel. Eu, dentro do programa do Favela, desenvolvi uma proposta que se chama Medial Saúde Social. Então, eu vou começar contando um pouco sobre quem sou eu, como que eu fui parar no Favela e qual foi o meu corre e qual foi o caminho que a gente chegou ao desenvolvimento do nosso propósito, do nosso projeto. Então, meu nome é Daniel Rodrigues, como eu já tinha falado. Sou designer. Participei do Corre Criativo em 2017. Eu desenvolvi a proposta, igual estava ali, a Medial. E aí, eu vou explicando para vocês detalhes sobre o que foi a Medial. E o que acontece? A minha trajetória dentro do Favela foi uma coisa interessante, porque foi uma construção de uma proposta de trabalho que eu ia desenvolver. E, quando eu entrei dentro do projeto, eu nem tinha noção do que era, de como eu ia trabalhar, o que eu ia operar. De que forma? Comecei com uma ideia em uma área nada a ver. Fui aos poucos trabalhando. O João foi meu orientador durante esse período que eu estive lá. E a gente pensou numa ideia de trabalhar a questão de tecnologia, saúde, envolver a questão das comunidades, das periferias. Então, por que focar nisso? Eu venho ali da região ali noroeste de Belo Horizonte, onde a gente tem um concentrado muito grande de periferias. E um ponto que me chamou a atenção era o fato da... o fato do... das... Como é que chama? Os forços de saúde, né? Terem um grande volume de pessoas para serem atendidas, para poder... Procurando, né? Questões envolvendo a saúde. E foi nessa proposta de tentar achar um caminho, uma proposta de projeto que eu cheguei na ideia que seria a medial. Então, aqui tem algumas fotos aí que mostram a minha trajetória. palestrei no ano passado na Affinity também, tive a oportunidade. Aí tem algumas palestras que a gente participou, que o pessoal do Favela abriu bastante oportunidade para a gente conhecer cenários e coisas que a gente não desconhecia. E, durante o processo, eu vinha pensando como que seria meu correo, o que eu tinha que fazer, qual que era a minha proposta. E aí, naquela ideia de pensar em trabalhar com coisa reciclável, trabalhar o fluxo de informações que as periferias produziam, como fazer isso de forma acessível, levando para as comunidades, levando para as pessoas. E foi dentro desse cenário que eu cheguei a começar a ter algumas ideias, fazer alguns, vamos dizer assim, uns brand storage, qual que seria o meu modelo de corre. E foi na isso que eu pensei no empreendedorismo social, trabalhar a questão do empreendedorismo social para, visando, de alguma forma, beneficiar a periferia. Então, com essa proposta, eu comecei a chegar numa questão muito interessante que é a ideia de saúde social. Hoje, a saúde social trabalha em três campos. Ela trabalha no físico, saúde física, saúde mental e saúde social. Como assim? Na hora que você tem um... Quando você vai fazer um estudo de saúde social, você analisa o indivíduo em três campos. Campo de saúde física, o físico interfere no mental, logo, a gente tem o social, dependendo do estado que ele se encontra, ele pode estar um pouco abalado. Então, foi dentro dessa estrutura, pensando num único indivíduo, uma pessoa, eu, vocês, uma única pessoa, a partir do momento que eu consigo fazer um mapeamento da saúde dessa pessoa, eu consigo ter uma noção de grupos sociais. Então, a partir do momento que eu pego um usuário ali da periferia, da região noroeste, centro-sul, sudeste, e assim por diante, Belo Horizonte, na hora que eu faço um mapeamento desse usuário, eu consigo entender em que estado de saúde essa pessoa se encontra. Então, foi pensando nessa proposta que eu comecei a desenvolver a ideia da Medial, que é um mapeamento de saúde social. Então, o que é a Medial? A Medial é uma plataforma, tanto web quanto mobile, onde o usuário é mapeado através do nosso programa, esse programa ele coleta essas informações, leva para a plataforma, essa plataforma transforma essas informações em gráficos que ficam mais acessíveis para as pessoas entenderem as informações que estão presentes ali. Com essas informações, a gente consegue fazer uma análise micro e macro da qualidade de saúde em Belo Horizonte, Belo Horizonte e outras regiões. Então, a partir do momento que eu pego o usuário e faço o mapeamento dele, eu consigo entender uma determinada região. Então, com essa proposta, com esse trabalho que eu fui desenvolvendo, isso foi gerando, foi abrindo portas. Aqui foi uma, dentro do próprio favela, fiquei entre os cinco classificados aí como a melhor proposta, a melhor solução de empreendedorismo e essa trajetória dentro do favela me levou para outros caminhos. A gente participou do, a gente está dentro do BSL, que é o Bio Startup Lab, que foi um programa de saúde que está acontecendo, acontece no segundo semestre e ali, de blusinha amarela, está a minha pessoa, tive a oportunidade de levar essa proposta lá para dentro para a galera conhecer como é que funciona, qual que era a ideia que a gente estava fazendo. E é um programa desses de aceleração para a área de saúde muito conhecido na América Latina. Então, isso abriu bastante portas para a gente aí. Aqui eu coloquei umas imagens para a gente ter uma noção de o que é essa plataforma. Aí aqui é uma parte de desenvolvimento que a gente está fazendo, a parte de app e a parte de web. Então, a gente está nesse período de construção, tem duas semanas que a gente conseguiu um aporte para poder colocar isso no ar e a gente acredita que mais dois meses vão ser necessários para a gente colocar tudo funcionando. Então, aí a gente tem mais ou menos como que é a cara, como é que vai ficar essa estrutura desse software que a gente está desenvolvendo. E aí a gente tem uma perspectiva de futuro. Então, eu até coloquei a imagem do Delore, isso aí era um GIF, só que no PDF não ficou legal não, mas só para a gente ilustrar. A gente pensa na ideia de o que é o futuro. O futuro pré-medial seria a gente ampliar esse trabalho que a gente faz e ele não atender só a região de Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte. É a gente ampliar esse campo para que a gente pudesse estar atendendo, mapeando a saúde das pessoas, entendendo a que nível que as pessoas se encontram, para quê? Para que lá na frente a gente possa prevenir e combater doenças até de forma onde a pessoa não precisa estar consumindo medicamentos, tendo que fazer tratamentos mais saudáveis para a saúde das pessoas. Então, essa é a nossa proposta que a Medial tem como uma solução para as comunidades carentes em Belo Horizonte. Aqui eu já deixo o meu agradecimento para os meus contatos e aí eu passo a palavra para a Priscila. Boa tarde, gente. Então, meu nome é Priscila Thomas e hoje eu vim apresentar um pouco do meu empreendedorismo acelerado pelo Favela. participei também no Favela ano passado com a proposta de falar sobre educação e a proposta do Thomas educação é falar sobre educação de forma marginalizada. O que é essa educação? Uma educação que não chega para a margem. Então, a Thomas ela nasce diante de uma percepção de que nós temos um déficit com a educação pública. essa necessidade de fazer com que a educação seja de qualidade para todas as pessoas. Daí nasce a Thomas. De qual forma que a gente desenvolve as atividades? A Thomas, quando eu falo nós, porque existe uma equipe por trás, né? É eu e mais quatro pessoas, Joseli, Rodrigo e a Nátaly que está ali também. E a gente trabalha com intervenções na área cultural e na área artística. Por que essas intervenções? A gente pensa que a educação ela tem que ter, ela tem que sentir, a pessoa tem que sentir pertencente àquela educação e ela tem que sentir prazer em fazer esse processo educacional. Então, a gente leva a alfabetização através da arte. Primeiro, a pessoa entende quem ela é para depois ela saber como ela pode intervir no meio que ela vive através da educação. Essa primeira intervenção ela foi, ela aconteceu numa escola pública de Belo Horizonte. Ela atendeu jovens de 15 a 18 anos. Nós fizemos um intensivo nessa escola levando seis oficinas, fotografia, escrita marginalizada, música periférica, educação pra cidadania e outros. Esse ano nós desenvolvemos também um dos projetos da Thomas Educação que é a educação sem muros. O que é essa educação sem muros? Que a educação ela pode ser feita em qualquer espaço, ela não precisa necessariamente ser executada dentro da escola. Então, a educação sem muros nessa primeira edição ela teve três linguagens, a escrita marginalizada, fotografia periférica e música periférica. Diante dessas três linguagens nós atendemos jovens e adolescentes de toda a região metropolitana, Belo Horizonte metropolitana, jovens de 15 a 28 anos de idade. Esses jovens eles pensaram também como seria desenvolver essa ação. Que essa vontade de desenvolver também vem do favela porque o favela nos acelera para a gente automaticamente acelerar outros jovens. Então, a Thomas ela pensa nesse processo também. Acelerar jovens para que eles possam acelerar a comunidade onde eles vivem através da educação. Entendendo que quem está na margem são pessoas que não têm essa educação de qualidade. As nossas escolas públicas e a maioria dessas pessoas da margem são pessoas negras, mulheres que também não têm essa oportunidade da inserção na faculdade. A Thomas vem pensando nessa inserção. Como nós vamos inserir essas pessoas dentro de uma universidade? Primeiro, a gente tem que fazer com que a pessoa entenda que é importante estudar e goste de estudar porque estudar não é uma missão tão simples assim. Essa essa metodologia que a gente executa com as pessoas que participam da Thomas é uma metodologia de forma criativa no qual a gente trabalha com ela de três formas. Se entender, depois que você se entende, você vai passar para o meio que você, compreender o meio que você vive. Depois que você compreender o meio que você vive, você vai fazer que aquele meio compreenda da necessidade de se habitar no espaço universitário. Que, mais uma vez, para a galera que é da margem, esse não é um lugar tão fácil e muito menos comum. Essa primeira edição, nós tivemos 25 jovens, né? Esse é um vídeo... Você quer quem? Você quer chinelo de margem? Vai trabalhar. Então, eu cresci ouvindo isso, e qual foi minha mentalidade? Ah, mano, a escola não é tão importante, não, tem que trabalhar. Então, sair da escola não é estar você. Tinha que começar doido eu saí da escola. Meu pai tinha arrumado um trão pra mim e comecei a ralar. Saí da escola e comecei a ganhar dinheiro, meu salário, comprei minhas paradas. Falei, nossa, que é bom mesmo e tal. Já estou independente da escola. Não sabe? Já começa a ralar. Tipo, para que já... É uma discussão. É uma discussão. eu estava trabalhando, mas aquilo ali, velho, o trecho de fundo, tá ligado? Quando o meu contrato acabou, eu falei, nossa, quando eu vim a real... Tipo, eu tinha que parar o meu lado, eu tenho que contar que a escola já estava, eu já tinha passado de mais de um ano já. perdido. Verdade. Aí você já perdi o... Meu, assim, não perdi na oitava, mas no meu primeiro ano eu perdi o trabalho. Perdi, assim, tomei bombom as três vezes, velho, só por causa de falta, tá ligado? Porque eu começava a trabalhar e largava, simplesmente não ia mais na escola, porque eu achava que não era importante. Mas agora na faculdade, velho, que eu falo novo, eu devia ter... que é o mínimo, mano, não é o mínimo de conhecimento na escola, na escola pública. Esse mínimo a gente vai aproveitar, velho. Claro. Antes, velho, sem dúvida alguma, se a gente tivesse precisando de dinheiro, no caso, poder comprar N coisas, sua primeira coisa que ia pensar em fazer, não, velho, ele brota, porque vai ser o dinheiro rápido, fácil, ou então vou roubar de alguém e tal. E aí, tipo assim, começou a diminuir, vou poder dar quebrada, começou a diminuir, né, não, agora entra muito pequeno no tráfico e tal. E hoje em dia, tipo assim, a galera não, velho, vou fazer esse valor, vou, não sei, vou propor um evento agora com a comunidade que vou cobrar dois descontos pra entrar. E aí, arrumo dinheiro, aí, tipo assim, divide as coisas que tem pra ver. Isso tá sendo e aí, eu vou pegar gala. E aí, E aí, Esse vídeo, ele apresenta um pouco da forma que a gente desenvolve os trabalhos. Então, assim, além dos meninos terem a oportunidade de estar ali desenvolvendo uma outra forma de aprender a educação convencional, nós ofertamos também para esses jovens a alimentação, porque sabemos também que de barriga vazia não dá para estudar, não. Então, é esse o caminho que a Thomas pensa em seguir, inserir outros jovens a esse formato de educação para que a gente tenha mais possibilidades de maiores quantidades, na verdade, do nosso público periférico estar inserido dentro das universidades. Esse é o maior desejo da Thomas e eu quero agradecer pela oportunidade. Obrigada, gente. Cara, tipo, muito feliz de saber que está andando tudo bem lá no Biz Startup Lab, né? A gente acaba que, como já tem muitos empreendedores que às vezes passam, a gente não consegue acompanhar todo mundo. Vocês são alguns que a gente acaba que fica mais próximo, a gente fica sabendo, mas eu não tinha noção de como que estava evoluindo lá. Não estava sabendo nem que você tinha arrumado dinheiro para desenvolver a plataforma já. Fiquei muito feliz mesmo, porque era um dos grandes gargalos que a gente viu, né? E que é um pouco do que a Priscila falou, que é nesse empreendedorismo, né? Seja jovens ou adultos que acontecem dentro desses territórios, né? Em situação de vulnerabilidade, as pessoas têm menos acesso, menos inclusão. Uma das grandes questões que a gente tem é essa questão do acesso a recursos, né? Para investir no corre da gente e tal. Então, a gente ficou muito feliz. A Pris, a gente teve a oportunidade, através da Brasil Foundation, a gente conseguiu um pequeno investimento para ela poder fazer algumas ações com a Thomas. Foi bem massa também e os resultados ficaram bem massos. E, tipo, a gente já tem ideias já de convites que a gente quer fazer para a Thomas para estar junto com a gente no ano que vem, dentro dos programas de aceleração. Principalmente essa parte de integração que vocês fazem, a gente achou muito foda. E a gente quer entender melhor como que isso funciona e como que isso pode somar também com o corre que a gente faz nas atividades do Favela. E, cara, só tenho que falar parabéns e tudo. Eu tenho, tipo, duas perguntas, né, para vocês e tal. Vocês escolhem quem começa com as respostas. Pode ficar tranquila, não precisa fazer essa cara que não é nada muito constrangedor. Não um pouco, talvez, mas não muito. A primeira coisa, assim, que eu queria saber, porque foi muito massa ver... Como é o nome dele, do menino que estava dando depoimento ali? Lucas? O do Lucas dando depoimento de como que é aquela coisa que, de repente, ele estava trabalhando e afins e tudo. Eu queria saber para vocês, assim, qual que foi o principal desafio de estar ali presente num programa que era praticamente todos os dias da semana, né, era de segunda a quinta, né, que vocês estavam com a gente praticamente todos os dias à noite. E ainda ter essas atividades do corre do dia a dia. Eu queria saber para vocês, né, a primeira coisa é isso. Qual foram, ou qual foi, ou qual foram os principais desafios que vocês tiveram para poder estar aqui hoje, sabe, apresentando um corre que está rodando? Então, é... Está, de segunda a quinta, né, para desenvolver essa ideia, o principal desafio é... Você, negra, periférica e tal, estar na rua é um dos principais desafios. São altas horas da noite, porque às vezes a gente saia nove, né, nove horas da noite, assim. É... E também, no dia seguinte, ter que trabalhar. Porque, para a gente, é assim, né, cinco horas da manhã já tem que estar de pé e trabalhar. Mas aí existia um motivo, né, tipo, que é esse o resultado. Então, para mim, um dos principais desafios foram esses. Sair tarde. É... Ter que estar de verdade lá, porque às vezes a gente chegava cansada do trabalho, assim. Trabalhava o dia inteiro e já emendava indo direto para o corre. E aí a gente ficava cansado. Então, esse era o desafio. Como é que a gente ia descansar? Em qual intervalo que não existia? Então, é... Eu acho que o programa em si, ele teve um acréscimo gigantesco dentro do meu trabalho, dentro da minha metodologia de trabalho. Eu achei interessante, porque, mesmo que a gente passava pelas aquelas coisas do dia a dia, você acordar, tem que trabalhar, e depois você pegar lá, tipo, sete horas da noite, vai até nove horas e, às vezes, agarra para um pouco, tal, tal. Mas foi um processo que o Favela construiu de fazer essa construção com a galera, trazer o corre e botar quem estava afim, trabalhar, correr atrás. Porque o meu projeto, quando eu fiz, eu fiz ele, tipo assim. Tive a ideia e eu acho que, como toda ideia que a gente tem, qualquer proposta que a gente tem, com o tempo a gente vai amadurecendo. Você vai vendo coisas que você não tinha enxergado ali antes. E foi dentro do Favela, que conversa aqui, conversa ali. Eu fui vendo coisas que eu falei, pô, cara, isso aqui é interessante. Vamos mexer com essa ideia de mapear informação. Vamos trabalhar com isso. Vamos mexer com saúde. E aí você vai, vamos dizer, criando essa interlocução entre cada área e vai trabalhando. E aí os processos que a gente passava pelo Favela, por mais que você chegava no final do dia cansado, a vantagem é que não tinha sexta-feira. Então, o fato de não ter a sexta-feira livre, a gente podia correr atrás de outras coisas. Mas isso completou bastante. Isso se fortaleceu bastante. Pelo menos o meu corre. Eu vejo o da Pri. Eu vejo que a galera que participou com a gente, a nossa turma, é uma turma ainda que eu vejo muita gente prosperando em várias áreas, com os próprios projetos. Então, eu vi que a ideia do corre caminhou muito, ajudou muito. Independente daquela questão de ser meio cansativo e tudo mais, valorizou demais o trabalho da gente. E eu acho que amadureceu bastante, porque hoje a Medial tomasse o porte que ela está começando a tomar, a Thomas hoje chegasse onde ela está chegando. E assim, a gente continuar construindo as ideias. Não é uma coisa do dia para a noite. A gente tem que transformar esses projetos nossos. E tem o seu lado. Tudo tem um pouco mais de desgaste, tudo tem que ter um pouco mais de sacrifício para a gente poder ter um resultado legal. Então, eu acho que as batalhas que a gente teve, tudo aquilo ali, foi só para contribuir e fortalecer a nossa jornada como empreendedor social. Massa, massa. Cara, eu acho que eu vou guardar a minha pergunta um pouquinho mais para o final. Acho que eu vou ver se alguém do público aí quer ter alguma pergunta para vocês e tudo. Alguém tem alguma pergunta que eu gostaria de fazer e tal? Acho que vai rolar um microfonezinho ali para vocês. Boa tarde. Meu nome é André. Eu sou estudante de gestão pública da UFMG. E eu queria... A minha pergunta é mais voltada para você, que participou do projeto que está surgindo com a ideia do Medial. Você teve muita dificuldade de entrar na comunidade, de conseguir aplicar o seu projeto à comunidade? Como você conseguiu engarear essa entrada de trazer algo tão focado em saúde, pensando com termos mais especializados como saúde social, e trazer isso para a comunidade? Seu nome é? André. André, então, como é que... Não é uma coisa muito fácil, né? Por exemplo, você levar informação, você coletar informação, às vezes rola um pouco de desconfiança das pessoas. E a gente começou a fazer o trabalho da seguinte forma. A gente tem duas frentes hoje, que são o público-alvo que a gente trabalha. Que, de um lado, são as gestantes de periferia, né? Que são... Porque a ideia do projeto é o quê? É você construir essas informações para o sistema da seguinte forma. Eu coleto a informação da pessoa e vou criando históricos para a pessoa ir acompanhando como é que está o desempenho. E, nisso, ela prevenir e combater doenças. Então, se ela consegue ver, através de gráficos, de informações, que a forma que ela está levando, a qualidade de vida dela, daqui a alguns anos, pode impactar e vir a ter alguma doença, se ela consegue ver essas informações com uma certa antecedência, ela consegue se prevenir. E isso gera um impacto financeiro, gera um impacto social. Então, na hora que a gente pega ali a nossa cadeia, que era as mães carentes de periferia, e o pessoal idoso de periferia, você tem duas pontas do extremo, onde a gente quer trabalhar. E como é que você chega para essas pessoas, coleta essa informação? Então, eu tive que começar de primeira e de frente, dar a cara à tapa. E, depois, eu fui tentando percorrer por outros caminhos para a gente poder chegar nessas pessoas. Então, a gente começou a procurar ONGs que fazem trabalhos sociais, a gente procurou, sabe, instituições que estavam atuando ali para que a gente pudesse, ao pouco, ir permeando aquele campo ali, fazer esse trabalho e representar o nosso trabalho. A pessoa vai falar, olha, esse trabalho é nesse sentido. Ainda é um trabalho que está bem no início. Estamos enfrentando algumas barreiras. Mas, pelo fato de... O primeiro projeto piloto está acontecendo dentro da comunidade que eu moro. Então, isso fica mais fácil de fazer um trabalho, de estar ali perto, as pessoas estarem me vendo todos os dias, e, nisso, eu criar essa conexão com essas pessoas. Mas, não é um trabalho fácil, é um trabalho mais de jogo de cintura. Por mais que você seja super tecnológico, chega uma hora que você bate no social, no pessoal. E esse daí, por enquanto, ainda não conheço, é uma tecnologia que cria uma relação tão rápida para a pessoa olhar para você, gerar uma confiança e falar assim, cara, está aqui todas as minhas informações, vamos trabalhar isso. É uma coisa tudo muito nova e muito cheia de... É um cenário meio desconhecido para uma boa parte da galera. Então, trabalhar essas coisas ainda é um pouco mais punk para o pessoal entender e tudo mais. Respondi essa pergunta? Falou. Massa, massa. Mais perguntas? Quem mais? Ah, lá. Boa tarde. Meu nome é Adriana. Minha pergunta é para você mesmo, da Medial. Eu entendi que as informações coletadas, elas vão ser utilizadas pelo próprio usuário, ver se eu entendi corretamente, para ele fazer uma prevenção e etc. Esses dados também podem ser acessados, vamos dizer, pelas prefeituras, você imaginou aqui, Belo Horizonte, mas está querendo ampliar. Justamente para qualificar o atendimento que são prestados pelos postos de saúde, etc. Vai ter essa troca, por exemplo, com a prefeitura? Seu nome é? Adriana. Adriana, desculpa. Adriana, a gente tem esse trabalho, a intenção é essa, porque você vai gerar informação, e essa informação que a gente coleta da pessoa, em que ela se transforma depois? É só uma informação para o paciente? Não. A gente sabe que, na hora que eu estava apresentando, eu falei, a gente tem uma visão micro, porque na hora que eu faço a coleta de informações do paciente, de uma única pessoa, eu gero depois informações a nível macro. Por quê? Porque eu coletando as informações em uma determinada região de Belo Horizonte, eu consigo falar com você, vamos dizer que a gente abre aqui um mapa de Belo Horizonte, eu falo, olha, na região noroeste, estou usando a região noroeste, porque é onde eu moro, na região noroeste a gente tem um grande índice de pessoas que têm problema de diabetes. Já na região centro-sul, grande índice de pessoas com depressão, isso e aquilo, a gente na região leste, problema de diabetes. E aí o que a gente faz? Se possível, criando uma conexão com prefeituras, órgãos públicos e coisas do tipo, seria excelente para a gente, a gente acha que essa ideia pode ser louvável e temos essa intenção de criar esse trabalho, poder levar isso para as prefeituras, porque eu acho que elas têm muito mais, têm uma facilidade maior de disseminar essas informações, esse trabalho, do que às vezes a gente coletando, porque eles já têm dados aí até mais relevantes do que a gente está tentando construir. Então a nossa ideia é poder construir isso para o usuário final, que somos nós, pessoas, e para o Estado, o governo, que possa fazer isso usando essas informações. dentro de toda a lei, de toda a segurança de informação de dados, para que ela possa levar isso aí para soluções na área da saúde. Mais perguntinhas? Eu queria perguntar para a Priscila, meu nome é Amanda, eu sou cientista social, eu queria saber a respeito do contato com órgãos públicos, para estar incentivando, para estar dentro das escolas, como é que está sendo isso, se está tendo algum tipo de incentivo por parte das organizações públicas, principalmente o Estado, para saber como está sendo esse processo, tendo em vista que você falou que são poucas pessoas, que estão nesse processo, vocês trabalham em rede, como que isso se dá para alcançar o maior número possível de estudantes, afins? Então, Amanda, o trabalho é feito em rede, nós temos uma rede chamada Rede de Amigos, um amigo que trabalha na escola tal e achou a proposta legal e aí convida a gente para ir, uma ONG que a gente conhece e aí a gente vai até essa ONG, pede para trazer os jovens para a gente, essa segunda edição, que não era apenas entrar dentro da escola, que era levar os jovens dentro da comunidade, nós fizemos esses contatos com as redes, Fica Vivo, ONGs, que elas atendem esses jovens, então nós fomos até essas redes e encontramos esses jovens e trouxeram para ficar com a gente nesse período. Massa, mais perguntas? Mais alguma pergunta, gente? Não? Tá. Cara, minha pergunta, na verdade, eu queria fazer mais para o final, por isso que eu queria deixar todo mundo para vocês as perguntas, era mais para poder saber, assim, tem alguma coisa nesse processo todo que vocês fizeram que vocês talvez queriam mudar na questão das escolhas que vocês fizeram para poder empreender nesse corre que vocês escolheram? E, claro, seria quase que uma pergunta dupla, vocês fariam isso tudo de novo? Ou como vocês fariam diferente? Isso que eu queria entender um pouco. Então, amante da educação, eu faria isso 50 vezes novamente, assim, todos os dias, se fosse possível. Mas não é uma caminhada tão tranquila assim, não. porque a gente tem que ir todos os dias a estudar essa gestão de pessoa, porque a gente está lidando com pessoas, estudar novas formas de ensinamento, porque todos os dias descobre outras coisas para ser ensinada. mas, respondendo, assim, a segunda, eu faria todos os dias e todas as horas, mesmo. Eu acho que, fechando aqui a pergunta do João, eu acho que, se eu estou aqui hoje, nesse palco, podendo falar com a galera, apresentar minha proposta, mostrar meu projeto, e ter caminhado por onde eu caminhei com essa ideia, eu acho que valeu muito a pena. Faria essa jornada de novo, porque foi uma jornada que me trouxe aqui, que tem me levado para outros pontos também. E, nisso, o meu trabalho tem ficado, tem sido divulgado, as pessoas têm conhecido cada coisa interessante, lugares, pessoas. E, eu acho que vale a pena, foi um corre que, realmente, foi um corre que, contribuiu bastante com a questão social, né? A minha questão, me relacionei com pessoas de outros lugares de Belo Horizonte, uma galera mais nova, uma galera mais velha. Tive um aprendizado, que eu não tive em outros programas de aceleração, já participei de outros programas de aceleração, e eu vi dentro do Favela uma coisa meio completa, meio didática, que eu achei muito foda nisso, porque tinha um sistema lá, que a galera desenvolveu e tudo mais, e que te ensinava o passo a passo, para você poder botar o seu projeto, para correr. E, quando você tem uma ideia do nada, assim, tipo assim, não é uma coisa meio do nada, você não tem muito, assim, qual caminho percorrer. Então, eu acho que, dentro do programa, eu tive toda a oportunidade de pensar na ideia, materializar e fazer com que ela tivesse a continuidade. Então, eu acho que, continuaria, eu acho que o trabalho que o Favela faz com o jovem, é uma oportunidade que muito jovem, às vezes, vem sem saber o que é empreendedorismo, o que é programa de aceleração, o que são os dialetos que a gente usa dentro desse mês, meio empreendedor, que o cara, quando ele entra, ele fica assim, cara, faço parte de um ecossistema mesmo, faço parte de uma coisa inovadora. E, nisso, eu faria realmente, no Ovo, faria, participaria novamente, faria o convite para quem não conhece, conhecer, vir fazer as aulas, porque eu acho que vale muito a pena, independente de qualquer gênero e idade. O nosso tempo também já está acabando, e eu queria saber muito assim, queria que vocês deixassem alguma mensagem que vocês têm para alguém que está aí na plateia, que está querendo começar a empreender, ou que está tentando tirar um corre do papel e tudo, um conselho, não sei, enfim, acho que é, o que vocês acham que era importante, o que vocês queriam ter ouvido, talvez não ouviram, o que vocês ouviram que fez muito sentido, então, deixar uma mensagem mesmo para a galera. Então, eu acho que a principal mensagem, assim, é não desistir mesmo, porque, assim, eu poderia ter desistido da educação quando eu fui inserida na educação, e foi o contrário, eu entendi que a educação precisava mais ainda de mim, porque ela precisa muito mais dos meus que estão vindo comigo. E aí, quando eu começo a acelerar a minha ideia, isso para de ser um sonho e se torna uma realidade. Então, a mensagem que eu deixo é, sonhar nunca vai ser em vão se você não tiver medo de realizar esse sonho. Olha, o que eu tenho para falar é o seguinte, a gente tem, a gente ouve muito aquele ditado, você não pode perder oportunidade, eu já penso da seguinte forma, eu acho que as oportunidades você tem que criar. Então, a partir do momento que você se torna um pouco mais ousado, que você é um pouco mais caradura, e corre atrás do que você quer mesmo botar para frente, você consegue fazer essa coisa materializar. E um exemplo disso é aqui dentro, hoje estando aqui com vocês, podendo conversar com essa galera. E, cara, não é nada fácil, cenário não é nada fácil. Hoje, você espirra, você olha para o lado, tem mil startups surgindo de um milhão de coisas, e é um cenário que você, se você não fizer por ontem, se você não correr atrás, se você não criar suas oportunidades, ser caradura, procurar um investidor, participar de um programa, conversar com alguém que está no meio, você não sai da mesmice. Então, eu acho que oportunidade você não cria, desculpa, oportunidade você não perde, você cria. Então, corre atrás, procura fazer o seu diferencial, porque eu acho que essa é a grande jogada para quem está querendo empreender, ainda mais dentro do ecossistema que a gente vive aqui hoje. Obrigado. No mais, assim, agradecer muito, o convite da Campus, para a gente poder estar aqui trocando essa ideia com o pessoal, agradecer a vocês também por ter tirado um tempo lá, porque eu imagino que, pelo tanto de coisas que vocês falaram que estão fazendo, deve estar bem corrido, a gente consegue entender muito o que é isso, essa ausência, essa falta de tempo. Convidar o pessoal para seguir as redes sociais de vocês, a sua é arroba medial com dois L, saúde, medial com dois L, saúde, arroba Thomas Educação, está no Instagram, o favela é arroba mais favela, M-I-S favela, se quiser acompanhar um pouco do trabalho que a gente faz, o trabalho que a Medial faz, o trabalho que a Thomas faz, e a lojinha deles já está aberta, gente, quem tiver proposta de parceria, de contratação de serviços e afins e tudo, tanto na parte de pedagógica e de construção e afins, quanto também com o Daniel aí, na questão desses dados, que são tão importantes aí, para a gente poder pensar políticas públicas e afins. Beleza? Obrigadão por vocês terem ficado aqui até agora e tudo, eles vão descer, vocês podem abordar eles aí, se quiser fazer perguntas individuais e afins, eles vão pagar um café para todo mundo que quiser aqui do lado, no estande da Três Corações aqui, está tudo liberado. Beleza? Valeu, galera. Obrigadão. Obrigado.